Olá, aventureiros! Vocês viram no episódio passado aqui no TT Kids que o negócio pegou fogo, foi uma loucura! E é claro que se você não se lembra, deixe comigo, que eu te ajudo a lembrar tudinho. Bilbo saiu são e salvo de dentro da montanha com um anel no bolso. Estava andando preocupado que teria que voltar pra montanha pra procurar seus amigos, mas... Tcharam! Estavam todos são e salvos na floresta! Ficaram todos bem impressionados com a aparição de Bilbo e também com as histórias que ele contou. Mas ele em nenhum momento mencionou o anel. E depois de colocarem o papo em dia, seguiram o caminho. Andaram um tempão, até que quando já era de noite, eles chegaram numa clareira. E quando eles estavam lá, muitos lobos começaram a aparecer. Muitos, mas muitos lobos mesmo! Eles saíram correndo, subiram nas árvores pra se esconder, mas não adiantou nada. Não passaram desapercebidos e os lobos, muito espertos, ficaram lá aguardando cada árvore que abrigava alguém. Os lobos estavam lá para uma reunião maligna que eles fariam com os gobelins. E os gobelins estavam atrasados. E com certeza era por conta de tudo que tinha acontecido. Da montanha, da morte, do grande gobelin. Isso vocês lembram, né? Essa reunião entre o Orgs e o Gobelins era pra combinar umas coisas terríveis, horrorosas, que nem vale a pena eu ficar lembrando aqui. E agora imaginem vocês a alegria dos gobelins quando chegaram e viram quem é que estava se escondendo no alto das árvores. Eles ficaram felizes da vida e pensaram de um jeito bem cruel pra matar aquelas pessoas. Eles acenderam uma fogueira imensa embaixo das árvores. E Gandalf, os anões e Bilbo escalaram até o alto, até a copa das árvores, pra fugir do fogo. Só que, ai, estavam quase morrendo, queimados. Mas o senhor das águias, que estava no alto de uma pedra vendo tudo lá de cima, resolveu acabar com a festa. Junto com todas as suas amigas águias, desceu num rasante, pegou cada um que estava na copa das árvores e levou pra muito longe dali. Estavam todos são e salvos. E é óbvio que os gobelins e os Orgs ficaram furiosos que eles conseguiram escapar. E depois de resgatados pelas águias, eles foram levados lá pro alto de uma montanha de pedra. Lá, eles comeram, conversaram e tiveram uma incrível noite de sono encostados nas pedras. Naquela manhã, Bilbo acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto. Ele levantou num pulo pra ver as horas, pôr a chaleira no fogo, tomou um belo de jejum, quando percebeu que não estava na sua casa. Tomou um café da manhã bem mais ou menos e se preparou pra um novo dia. Bilbo subiu no dorso de uma águia e se sentou bem no meio de suas costas. Os anões e Gandalf também, cada um subiu nas costas de uma águia. E lá, no alto da montanha de pedra, uma a uma das águias foi levantando voo e planando no ar. E quanto mais alto voavam, mais longe o mundo ia ficando lá embaixo. Bilbo não viu nada disso porque ele estava de olhos fechados agarrado na águia e morrendo de medo. E depois de um tempão voando, as águias avistaram o lugar pra onde estavam indo e começaram a descer. E quando Bilbo abriu os olhos, o chão já estava perto de novo. As águias deixaram ali seus passageiros e eles despediram, agradecendo muito e sonhavam em um dia poder retribuir tudo o que elas tinham feito pra eles. E olhando pro céu, eles viram elas voando lá pro alto até desaparecerem no meio das nuvens. E agora, em terra firme, Gandalf começou a falar. Ufa! Estou muito feliz e aliviado por termos chegados até aqui. Todos são e salvos. Essa era a minha intenção. Mas como vocês bem sabem, essa aventura não é minha. Posso até me envolver nela mais uma vez ou outra antes do fim. Mas agora, tenho outros negócios urgentes para resolver. E em breve, vocês seguirão o caminho sem mim. Quando ouviram isso, todos ficaram desesperados. Achavam que Gandalf ficaria com eles até o fim pra ajudar nas horas difíceis. Mas não. Eles seguiriam viagens sozinhos. Os anões estavam mal. Bilbo até chorou. Mas ainda não era hora para desesperos. Porque, afinal, Gandalf ainda ficaria com eles mais alguns dias. Porque também precisava de ajuda. Estavam todos sem pônei, sem comida, sem bagagem. E Gandalf conhecia alguém ali naquela região que talvez pudesse ajudar. E saíram caminhando, implorando pra que Gandalf não os abandonasse. Ofereceram ouro, pedras preciosas, tudo do mundo. Mas não adiantou nada. Ele não mudou de ideia. Depois, pararam de implorar. Nadaram no rio, se secaram no sol e continuaram a caminhada, carregando o Bilbo nas costas. Enquanto conversavam, Gandalf falou um pouco sobre quem realmente eles estavam procurando. O alguém que eu falei pra vocês é uma grande pessoa. Todos vocês devem ser muito educados quando eu vos apresentar. Vou apresentá-los devagar, dois a dois. E vocês devem tomar muito cuidado para não irritá-lo. Ele pode ser terrível e enfurecido. Mesmo sendo muito gentil quando está de bom humor. Seu nome é Bjorn. Ele é muito forte. Ele é um troca-peles. Bilbo ficou confuso. Como assim? Tipo um peleiro? Que transforma coelhos em estolas e esquilos em casacos? Ai, céus! Não! Não! E não! Ele é um troca-peles. Ele troca de pele. Algumas vezes ele é um enorme urso negro. Outras, é um homem grande e forte. De cabelos negros, com braços enormes e longas barbas. Ele mora numa floresta e tem uma grande casa de madeira. Tem vários gados e cavalos quase tão maravilhosos quanto ele. Ele não come nenhum deles. Nem caça ou come animais selvagens. Se alimenta de creme e mel. Produzido pelas enormes e ferozes abelhas de suas colmeias. Bilbo e os anões ouviram tudo. E não perguntaram nada. Ainda tinham um longo caminho pela frente. E lá, pelo meio da tarde, notaram muitas flores brotando no chão. Parecia até que tinham sido plantadas. E viram ali, abelhas trabalhando por todos os lados. E eram abelhas enormes. Imaginem, eram abelhas maiores que marimbondos. E os anões, então? Eram maiores que um polegar. Bem maiores. E isso significava que já estavam perto da casa de Beorn. Prestem atenção. Vocês todos esperem aqui. Eu vou com Bilbo na frente. E quando eu assobiar, desçam aos pares, dois de cada vez. Com alguns minutos de intervalo. Mas não saiam daqui até ouvirem o meu assobio. E assim, os dois seguiram. E todos os anões ficaram esperando. Bilbo e Gandalf andaram. Atravessaram os enormes portões. E foram em direção à grande casa de madeira. Logo, chegaram até o pátio. E ao lado de vários galhos cortados, estava um homem. Enorme. Com barba e cabelos negros e bem grossos. Os braços e as pernas descobertos. Grandes, negros e musculosos. E ele usava uma túnica. Quem são vocês? Sou Gandalf. Nunca ouvi falar de você. E quem é esse sujeitinho? Este é o senhor bolseiro. Um hobbit de boa família. E eu sou um mago. Embora você nunca tenha ouvido falar de mim, eu já ouvi falar muito a seu respeito. Um mago e um hobbit. O que é que vocês querem? Bom, vocês devem ter percebido que Bjorn era muito desconfiado. E nunca convidava ninguém para ir na sua casa. Dois, três amigos no máximo. E Gandalf começou a contar tudo para ele. Disse que estavam sem bagagem e precisavam de ajuda ou de conselhos. Disse que tinham passado maus bocados lá na caverna dos gobelins. E Bjorn ficou interessado. Até convidou os dois para entrarem, foram até a varanda, se sentaram em bancos de madeira e Gandalf começou a contar. Contou que estava atravessando a montanha com mais alguns amigos além daqueles, mas que não quis chegar assim em muita gente lá na casa dele, que não era para incomodar. Bjorn ficou curioso e pediu para Gandalf chamar esses amigos. Gandalf, então... E logo Thorin e Dory chegaram e se apresentaram. E Gandalf continuou com toda a terrível tempestade que fez ele e seus vários amigos precisarem entrar numa caverna para se proteger. Mas quando ouviu isso, Bjorn não entendeu como ele podia chamar três de vários amigos. E Gandalf se desculpou. Disse que estava com receio de serem muitos para ele receber. E logo Nori e Ori chegaram e se apresentaram. E o mago continuou. Contou que quando eles estavam dormindo, uma enorme fenda abriu no fundo da caverna. E vários gobelins pularam da fenda e começaram a pegar todo mundo, que foi uma loucura. E no meio dessa história emocionante, Balin e Dualin chegaram, cumprimentaram e se esforçaram para serem muito educados. E Bjorn já olhou para Gandalf esperando a continuação da história. E Gandalf contou que ele desapareceu num clarão de luz, deixando vários gobelins mortos pelo chão. E que todos os anões e o Bilbo também foram levados até o grande gobelin. Lá, cheio de guardas armados, furiosos, um perigo. E bem nessa hora da história, Killy e Philly chegaram. Mas Bjorn, ele não estava nem aí. Ele só queria saber o que ia acontecer depois naquela história. E Gandalf contou. Contou da espada que matou o grande gobelin. Contou da fuga no escuro, do desaparecimento do hobbit. Na procura pela porta de saída, quando Oin e Gloin chegaram. Bjorn os recebeu muito bem e só queria ouvir a continuação daquela aventura. Gandalf prosseguiu. Contou da clareira do círculo de lobos, contou da chegada dos gobelins, da grande fogueira, que quase morreram queimados, quando Bífur e Bófur chegaram. E logo atrás, Bófur. O ofegante chegou aqui e não quis ficar esperando lá sozinho. E Bjorn nem se importou com a chegada deles. Ele só queria ouvir a história sem ser interrompido. O que agora seria muito fácil, já que os treze anões já estavam lá. E Gandalf terminou. Contou do resgate das grandes águias e como tinham chegado até lá. Bilbo, bem viu como Gandalf foi esperto. Deixou Bjorn tão entretido na história, que ele nem se importou com a chegada de tantos anões do nada na casa dele. Depois de tudo isso, o sol já estava descendo atrás da montanha. Bjorn estava muito satisfeito com tudo que tinha escutado e convidou todos para comerem alguma coisa. Entraram no grande salão de madeira e Bjorn bateu palmas. E quatro lindos pôneis entraram no salão, segurando tochas na boca que acenderam uma enorme fogueira no meio da sala. E logo entraram os cães, que montaram as mesas bem perto do fogo. As ovelhas entraram, enquanto umas colocavam uma linda toalha branca, as outras traziam bandejas, tigelas, colheres, facas. Ai, que lindo! E logo estavam os treze anões, o hobbit, Gandalf, sentados à mesa de Bjorn. E olha, aquele salão não via tanta gente assim, ó, há muito tempo. E Bjorn contou as histórias daquele lado da montanha e falou principalmente sobre a mata escura que ficava não muito longe dali. A terrível Treva Mata. Os anões ouviam atentos porque sabiam que logo, logo teriam que se aventurar naquela floresta. E ela era o pior dos perigos que teriam de enfrentar antes de chegarem na fortaleza do dragão. E depois que o jantar terminou, os anões contaram histórias, cantaram canções. Quando, de repente, eles ouviram a porta... Bjorn tinha saído, cantaram mais um pouco e foram todos para suas camas descansarem. As camas que tinham sido preparadas também por aqueles incríveis animais. E quando o dia nasceu, todos acordaram e foram tomar o dejejum. Mas onde estava o dono da casa, tinha saído na noite anterior e não tinha voltado até aquela hora. Mal sabiam eles para onde Bjorn tinha ido. Ele atravessou o rio e foi até a montanha. Vocês não fazem ideia de como ele pode ser muito rápido, correr muito rápido, quando está transformado em urso. E no caminho, ele passou pela clareira queimada dos lobos. E ali, ele viu que parte da história era mesmo verdade. E descobriu muito mais do que isso. No caminho, ele encontrou um gobelim e um org vagando pela floresta. E conseguiu muitas informações com eles. Sob que patrulhas de gobelins e orgs estavam atrás dos anões responsáveis pela morte do grande gobelim. E pela queimadura no focinho do lobo-chefe. Além da morte de muitos outros. Estavam loucos da vida. Muito bravos. E pretendiam se vingar. Quando ouviu isso, Bjorn saiu correndo de volta para sua casa para ver se todos estavam bem. E ele estava muito feliz de que toda aquela história era mesmo verdade. Ele não aguentava de tanta alegria de saber que o rei dos gobelins estava morto. E ofereceu para eles toda a ajuda que precisassem. E Gandalf contou exatamente o que fariam dali para frente. E Bjorn, então, emprestou um pônei para cada anão, um para Bilbo e um cavalo para Gandalf. Deu comida suficiente por um bom tempo. E também deu conselhos muito valiosos. Disse que no caminho encontrariam rios que eles poderiam beber água e encher os seus odres. Mas que assim que entrassem naquela terrível floresta. Que não deveriam comer nada, nem beber água de rio nenhum que corresse por ali. Disse que lá corria um rio escuro de correnteza forte. E que não deveriam nem beber e nem nadar nas águas desse rio. Porque ele continha um encantamento. Aquelas águas causavam sonolência e esquecimento. E o mais importante de tudo. Disse para não saírem da trilha. De jeito nenhum. Em hipótese alguma, era para eles saírem da trilha. Bjorn se despediu deles e fez o último pedido. Pediu para que antes que entrassem em treva-mata, que mandassem de volta os pôneis e os cavalos. Pois a partir dali, deveriam seguir o caminho a pé. Desejou a eles toda a sorte do mundo. E disse que sua casa sempre estaria de portas abertas se eles passassem de novo por aqueles caminhos. Eles agradeceram, se despediram e seguiram viagem. Sentindo que a aventura agora era muito mais perigosa do que o que eles tinham imaginado. Porque além de atravessar aquela floresta, logo logo eles encontrariam o terrível dragão. Eles cavalgaram por três dias inteiros, descansando durante a noite. E no quarto dia, mal tinha amanhecido, eles já puderam ver a floresta bem perto deles. Parecia até que já os aguardava. Ali, os pássaros cantavam menos. Os troncos das árvores eram enormes e retorcidos. E as folhas eram compridas e escuras. Antes de entrar na floresta, precisavam cumprir a promessa que tinham feito para Bjorn. E mesmo contra a vontade de todos, eles desceram dos pôneis, colocaram toda a bagagem e a comida em mochilas e mandariam os pôneis de volta. Mas o pior não era se despedir dos pôneis. Era se despedir de Gandalf. Gandalf não seguiria mais viagem com eles. Dizia que tinha outras coisas para resolver e tudo aquilo já tinha tomado muito do seu tempo. E ali, Gandalf se despediu deles. Deu os últimos conselhos, reforçando. Não saiam da trilha. Subiu no cavalo, pois ele devolveria pessoalmente para Bjorn e saiu galopando. Logo ele sumiu. Os anões e Bilbo ficaram desolados, porque agora começava a parte mais difícil e mais perigosa da viagem. E cada um colocou a pesada mochila nos ombros, viraram de costas para a luz e mergulharam na floresta. Legenda Adriana Zanotto